Olá, eu sou Manoel Pereira e este é o meu Vida, vídeos todos os dias de agosto. Espero que goste do vídeo, valeu! Bike zero quilômetro, agora é bike um quilômetro. Vou ajustar aqui os... É retrovisores. Corre, corre. E eu regulei assim, ó. Acho que assim é o melhor. E pega, tipo, aqui o meu ombro pro lado, assim, né. Eu vejo mais ou menos quem tá vindo, né. Aqui na câmera dá pra ver, eu vejo mais ou menos assim, ó. Aqui, ó, meu ombro, subiu no ombro, ó. Pro lado, né. Mais ou menos assim, eu dou aquela olhadinha. E é isso. O verão promete. E... Olha só, final de tarde, o pôr de sol de verão. O verão também é uma boa estação, todas as estações tem o seu charme. A minha favorita é o inverno. Mas, todas as estções tem o seu charme. O verão é esse lindo pôr do sol que acaba, quando só acaba quando termina. Aqui... Pretendo comprar... Que piscar-piscar de sobrou do Natal. Pretendo comprar... Tudo escuro, né. Pretendo comprar, né, falando de escuro. Um farolzinho com... Vai ser um pacote de farol com velocímetro. Pretendo comprar fitas na M3. Pra colocar e reluzir no escuro. Porque eu vou dirigir... Dirigir a loja. Eu vou pilotar. Ah, não sei. Vou pedalar. Pedalar. Vou pedalar. Qual o verbo, certo? Peguinha. Peguinha. Isso aqui é os pedestres. Que aqui é pra chegar um passegado. Vou botar aqui o retrovisor. Mas aqui perde um pouquinho a estabilidade aqui. Porque a rua é... Esburecada. Que é a ciclovia, né. Poucas ciclovias que tem aqui. No meu bairro. Foi isso? Um pombo. Poucas ciclovias que tem. Na verdade, acho que a única parte que tem ciclovias no meu bairro é a parte onde eu moro. O resto do bairro não tem. Então, as pessoas tem que andar compartilhando com o carro. Uma porcaria, né. Perigoso. Eu não gosto quando eu tô no carro. Eu não gosto quando eu tô na bicicleta. Já andei. E você se sente um pouco desprotegido. Aqui é suave. E aqui é na ciclovia mesmo. Eu vou acessar em menos de um minuto. Só esse retrovisor aqui. Eu não sei, né. Talvez não sirva. Mas acho que serve. Tipo, eu não tô sabendo regular bem. Eu tô vendo assim o, tipo... Eu não sei, né. A referência é igual do carro. Presílio e Horizonte. É. Mas vamos lá. Só de ter feito isso aqui em menos de 3 minutos, né. Ah, 2 minutos e 43. Praticamente. 3 minutos. Eu tô muito contente. E aqui entrou pista mesmo. Pista 40 por hora. Aqui o retrovisor é pra eu poder olhar, né. Só que eu ainda tô olhando assim. Porque eu não tô confiando. Mas sou maluca. Gelo, água, carvão e sal grosso. E é isso. Aqui é a ciclovia. É a ciclovia aqui, ó. Do bairro. Tá achando que tem praia? Vindo, mas tá uma brisa boa. Eu já um dia que eu falei. Se todos os dias de verão fossem assim, o verão seria perfeito. Não fez muito sol, mas também não fez frio. O meio termo, sabe? O meio termo é ótimo. Cheguei na minha primeira viagem com a... Usando a minha capa de chuva. Não peguei uma chuva forte. Era só garoa. Nem molhou muito. Aqui, deixa eu ver. Prepiná, prepiná. Ela tinha arranhando a minha calça. Aqui. Deixa eu botar o capu, né. Que ela tem o capu. Depois que eu tava com fone, então não tampa direito, né. Quantos estrelos você daria para a sua integradora? E aí eu vou... Aparecer. E aí é isso aqui, ó. Aqui é a minha mochila, né. Eu não... Quando tava chovendo, nem ia botar ela no bagarreiro. Na cesta da bicicleta. Aqui, ó. E tal. Aqui é a parte da frente. Aqui é coisa. Então, belco. 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 Essa parte amarela. Se fosse refletiva, ia ser bem melhor. Aqui dá, né. Ou se a capa fosse toda amarela. Porque o preto no escuro, né. Ele não dá... Ele não dá tanta visibilidade. É... Parece que, ó... Ela... Parece uma cortina box, né. De chuveiro. Tá com um pouquinho mais grossa. Ela dobrada, ela é mais pesada. Ela, assim, no corpo, ela não é tão pesada. Não tô sentindo tanto peso. Apesar de eu estar com a mochila diante das costas. E é isso. Né. Vamos ver. Né. Senti falta. Ela não tem. Deixa eu ver aqui. Ela não tem. Ela não tem o... Aqui, ó. Que seria o ideal. Se eu fizesse aqui. Não tem. Eu tenho que botar por cima e ficar assim, ó. Depois eu vou mostrar como é na bicicleta. Pra ele ficar assim, ó. Aí esse é o problema, né. Mas... Tá aí. Agora eu vou tirar pra ver... Como eu cheguei aqui. Ó. Um pouco o custo, tá? Tá? Chega na manteiga. Choveu. Só pegar um pouquinho de água na cara. Aqui, ó. Com a jaqueta aqui. Molhou um pouquinho. Porque foge, ó. Porque foge. Aqui, molhou. Me desceu. Tá na hora de mar. Mochila intacta. Mochila intacta. O que é? Hoje é minha amiga. Unbox. Do meu baú. Chegou hoje. Uma questão. É que ele viesse tudo embalado assim. Mas... Vocês viram como eu ver. Esse aqui é a tampa. Tudo de plástico. Esse aqui é um gato rápido. E esse aqui é o baú, eu acho que não cabe a minha mochila nele, eu queria que coubesse, mas não existe baú maior que esse, eu acho, pra bicicleta, eu queria cuidar um de moto, aí não tem como, não tem como, e aqui, esse papo, chegou, tá aqui ó, a luminosidade tá dando reflexo aqui, ó, chegou, gatinha não para de minhar, tá, não cabe minha mochila aqui, mas, vamos supor, é um saco de roupas aqui, tá, cabe certinho, mas, enfim, a proposta é essa, deixa eu ver aqui no manual de instrução, eu tenho que instalar aqui, as coisas que podem vir assim, o possível, a protisa branca. Ops, para de chorar gatinha! Tá na rua, ó, engate, né, engate rápido, que delícia, adesivo, ai, o refletivo, ó, minha propaganda, box bike, parabéns, você acaba de adquirir um box bike, um produto da Kalf, projetado e produzido sobre rígidos padrões de qualidade e segurança, para que você desfrute do box bike e não coloque em risco a sua segurança e a, de seu baú, leia atentamente este manual de montagem e instalação, seguindo passo a passo, as instruções nele contidas. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.